Olha quem tá aqui, olha quem tá aqui, o suco do whatsapp Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma proposta É que eu vou pegar, eu falei errado, olha o meu trator como que ele é Já sei, não sei quanto que foi Minha irmã, ela é assim É gente, desculpa que ela tá, não sei o que Olha gente, agora olha minha moto de trilha Olha minha moto de trilha Olha minha moto, que bonito Cara, meu Deus Então tchau Manda 500 seguidores pra mim